Começa a vida Penso que somos capazes Seguir na vida em frente Amar o mundo, fazer as pazes Pergunto uma só vez De quem se trata afinal É do povo português Dos jovens de Portugal Pergunto uma só vez De quem se trata afinal É do povo português Dos jovens de Portugal Amor aqui, baixão ou ali Vivemos todos este clima de calor Olhares e sorrisos provocantes Nunca se sabe quem será o vencedor É só leitura É só estudar Mas tudo isto vale a pena podem crer É assim que mostramos o que somos Acreditando que querer é poder Penso que temos gente Penso que somos capazes Seguir na vida em frente Amar o mundo, fazer as pazes Pergunto uma só vez De quem se trata afinal É do povo português Dos jovens de Portugal Pergunto uma só vez De quem se trata afinal É do povo português Dos jovens de Portugal Pergunto uma só vez De quem se trata afinal É do povo português Dos jovens de Portugal Pergunto uma só vez De quem se trata afinal É do povo português Dos jovens de Portugal De quem se trata afinal De quem se trata afinal É do povo português É do povo português